Para mais uma partida da Superliga que acontece agora para você, assinante do canal Vôlei Brasil, Praia à sua esquerda, o Fluminense à direita e o primeiro levantamento já procura Paula Borgo, marcada pelo bloqueio do Praia. Carol faz o primeiro ponto do jogo. Olha, já adianto que vai ser muito difícil passar nesses bloqueios, porque a gente tem Carol. A Nanda empina essa bola na ponta para Martínez, bloqueio duplo, Giovanna só empurra, vem Mari Casimiro no bloque para trabalhar a jogada de novo, Giovanna toma e bola na Mari Casimiro, tem cobertura da Martínez, a Nanda vai para Martínez mesmo, tem defesão lá atrás, salva-se o Fluminense, Suelen, Nanda na verdade lá embaixo para tentar buscar, recupera o Fluminense outra vez, Ana Paula Borgo de Manchete foi o que deu, bola na China com a Valeusca! O primeiro lindo rali do jogo, que beleza Andréa? O lindo rali, terminando com a bola fantástica da Val, que é super característica dela, que é essa China, né? Oportunidade de mostrar todo o talento que ela tem. Aí vem ela batendo na bola mais uma vez, Fegará e a Nanda, Martínez! A bola já estava passando! Praia tenta a reação, três pontos e a vantagem do Fluminense. Saídas no momento difícil. Aí está ela de novo. Giovanna com a Letícia Rage, esse fundo quadra do Praia tem sido um problema nesse primeiro set. Essa mão direita calibrada da Nicole Fawcett. Giovanna teve que erguer essa bola para a Paula Borgo, tem defesa, tem cobertura. Lais no levantamento para a Fawcett lá de trás. Volta essa bola para o Fluminense. Paula Borgo usa o bloqueio para virar. O erro que eu acho da Neneca podia ter sido evitado e ter virado um 20x20, né? Ou pelo menos a chance, passa essa bola de manchete, vamos refazer o contra-ataque. Tentou agora explorar o bloqueio, vem a volta, vem com a Martínez. Pegou a Andressa do jeito que deu, Mari Casemiro ficou na rede, deu sorte. Ananda, Fegará e... Aí a Ananda, 22x19, jogo equilibrado em Minas Gerais. Neneca, no bloque, no bloque, fica no bloqueio de Uberlândia de novo. Mais um ponto do Dentio Praia Clube, no masculino, com grandes equipes e grandes jogos. Giovanna, Paula Borgo na largadinha, tem Laís na cobertura, inversão, Fawcett. Bloqueio do Fluminense funcionando. Enfim o Tricolor pontuando. Sim, e foi uma ótima saída. A Paula optou por uma largada, porque era um bloqueio grande. Opção da Paula, novamente, saque em flutuação, venenoso, Suelen toma a frente. Bola no meio, primeiro tempo com a Carol. E longe da rede. Longe, longe da rede. É uma bola muito difícil, a gente vê acontecer mais no masculino, esse tipo de bola, do que no feminino. Tempo esquerda, né? É, e a Carol tem um tempo esquerda muito legal, um pouquinho mais aberto. O Minas, como campeão sul-americano, disputa o Mundial lá na China. Olha aí, por falar em China, a Natasha, cravando em cima da Fawcett, mais um ponto para o Fluminense. Verdade. Defesa da Garay. Bola no meio com a Carol, só largou, só deixou. Décimo oitavo ponto do Praia. E essa foi de central para central. A gente diz que sempre que tem uma central na quadra, a Yang Yon vai vir para o meu time. Não, gente, calma. Tem muita estrangeira. E a gente tem espaço. E é legal para que o nosso voleibol também cresça, né? Viver com pessoas de outras culturas. O masculino, isso é tão presente, né? Tanto que a gente tem o leal naturalizado brasileiro, jogando pela seleção brasileira. Depois de... Giovana outra vez, outra vez complicando a defesa mineira. Giovana para a saída. Paula Borgo no bloque. Olha só! Mesmo com uma recepção complicada, o Prestes recupera no rali e faz o ponto. Suelen. Bola para o Martínez, teve que dar um passo atrás. Volta essa bola de graça para o Fluminense. Mari Casimiro no bloque, ela toca para trabalhar. Ananda, quem vai ter que levantar é a Suelen. Bola para a saída. Falsett! Neneca pegou! Giovana! Mari Casimiro na resposta. E aí? Defesa da Ananda! Dois toques na defesa. Ponto do Fluminense que está na frente. Mari Casimiro. Pensa a bola no fundo, tem Fernanda Garay. Ananda para a Falsett. Bloqueio do Fluminense! Se mantém na frente as meninas do Flusão, as Guerreiras. Ótimo, o bloqueio do Wilmer aí funcionando, né? Veio na mãozinha da Ananda aqui no bloqueio mais baixo. Está saindo com as melhores opções a Mari Casimiro. Val de novo na China. Acho que a Paula torceu o pé, hein? Milimetricamente ajeitado. Largou legal, hein? Cai a bola. Boa jogada do Fluminense. Novamente a Letícia. Não perdeu nenhuma. Novamente a Carol. Levantamento de manchete para a Paula Borgo. Vem a cobertura da Falsett. Levantamento para a Martínez. Giovana pega. Andressa faz o levantamento. Bola colada. Ana Paula tentou salvar. Carol com o Martínez no bloqueio do Fluminense. Ponto que dá moral. Exato. Um ponto exatamente como deveria ter feito e não fez. Bom saque, hein? Ótimo saque da Neneca. Resposta do Fluminense com a Giovana Alapala. Borgo. Tem cobertura. Tem defesa. Michelle. Garay passa para o lado de lá. Bola na mão da Giovana. E aí no meio. Defesão da Fernanda. Volta essa bola para a Michelle. Tem mais uma oportunidade de contra-golpe. O Fluminense passa na mão de novo. Paula Borgo para fora. Com desvio. Ponto do Fluminense. Vinte e três a vinte e três. Vinte e três a vinte e dois. E olha, ó. Exatamente ali, hein? Neneca. Giovana de Manchete. Paula joga para o outro lado. Olha o Praia para fechar. Vem o Martínez. Está no bloqueio. Tem defesa. Júlia. Giovana. Paula Borgo. Evita de novo. Evita de novo a vitória do time do Praia. Perde o match point. O time de Uberlândia. Vinte e quatro a vinte e quatro. Paula na referência. São onze temporadas. Tem set point o Fluminense. Onze temporadas da Letícia. Outro grande saque dela. Fawcett. Vai tentar se defender o Praia. Larissa. Giovana. Paula Borgo no bloqueio. Tem Fegaray na mão da Ananda. Martínez. Que pancada na Neneca. Giovana foi buscar. Larissa pediu para passar. Vai de Manchete mesmo. Bola de novo na rede. Vem no primeiro tempo o Valesca. Arrancado. Ponto do Praia Clube. Olha aí. E a bola passa e vai embora. Você entrar sempre perde nessa bola. Sempre. Ace. Ace do Fluminense. Ace da Julinha. Veja aí. Era para você recuperá-lo de novo. Dezesseis a doze. Bom saque do Praia. Só empurra a Paula. Tem cobertura. Tem defesa. Da Claudinha. Quem passa é a Michelle. Neneca pegou. Paula de novo contra o duplo. Letícia Rage. Giovana salva. Vem a Júlia. Bloqueio. Defesa caiu. É ponto do Praia. Foi na troca do Paulinho. Da Ananda. Pela Claudinha. Que é uma levantadora um pouco mais alta. Ponto. Só vantagem. Momento importante da partida em Minas Gerais. Michelle botando lá na cinco. Paula. Natasha. Vai a Borgo de novo. Encaro o duplo. Martínez pegou. Vem na mão da Claudinha. E vem no jeito pra Fernanda Garay. Claudinha e Fernanda Garay. Que conexão. Dezessete a dezessete. Aí é ponto na certa, né? A bola veio de graça. A gente vê o passe da Martínez excelente. A Claudinha não precisou se mexer. Michelle Pavão. Saque. Em cima da Mari Casimiro que tá de volta. No bloqueio do Praia. No bloqueio do Praia vira o jogo. Fran, tá aí. Camisa treze. Sacou muito. Terminou. Fecha o jogo. Dentio Praia Clube. Três setes a um. Vinte e cinco. Dezoito na parcial. Tchau. 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 O que é isso?